Aleluia tudo pra vocês, como é o meu estádio? E hoje com mais um vídeo, hoje é o meu primeiro dia dos vídeos Hoje eu tô ok na casa da minha tia, eu peguei o celular dela Mas não foi escondido porque ela deixou o peito Porque ela tá com dor no celular E hoje, você sabia que Eu sou muito top, gente Que eu vou, a bolinha Eu vou deixar na descrição desse vídeo O meu Minecraft Valeu galera Se inscreve no canal e deixe um like Pra receber tudo E ative o sininho Pra receber todos os vídeos Então Falou, bye bye